Vamos falar hoje de facas fade no CS2, uma das facas favoritas pela comunidade. Se você estava pensando em comprar, você consegue pagar bem mais barato nelas hoje do que elas custavam um mês ou dois meses atrás. Esse aqui vai ser um guia para explicar para vocês um pouco mais sobre porcentagem de fade, preços e também para vocês entenderem um pouco mais do mercado das facas fade. No meu começo aí do CS, gostava muito de colecionar facas que a camuflagem fez e já tive carambite 100% fade, que era uma faca que eu gostava demais. E alguns dias atrás eu postei para vocês um vídeo aqui no canal falando tudo sobre as facas Doppler e Game Adopter. E aí eu pensei, pô, muito interessante também falar sobre facas fade, que são uma das facas favoritas aí do público que coleciona compra skins de CS. Então esse vídeo vai dar para vocês aí uma noção a respeito de como investir nas facas fade, quais são as melhores de mercado, como é que funciona o overpay, e como descobrir a porcentagem de fade de cada faca. E bom, esses dias atrás eu estava com essa Nomad fade, acabei vendendo ela bem rápido porque são skins líquidas as facas fade. E bom, antes de qualquer coisa, vamos entender a hierarquia dessas facas, da mais cara para a mais barata. Isso é um resultado de demanda ao longo do tempo, tá galera? Então a gente tem aí a Rainha das Facas, a Butterfly, custando cerca de 2.900 dólares, Carambit fade 2.400, depois vem a M9, Skeleton, Talon, Nomad, Baioneta. Bom, eu falei dessa sede porque são as high tier, digamos assim, das fades, são as que tem uma demanda boa, uma chance de valorizar ao longo prazo, mas continua aqui a hierarquia, tá? Sendo a mais barata de todas, a GUT fade, tá? Olhando em Factor New, Sense, Touch Track. A GUT é Navad, é pau a pau ali. E reparem que mesmo existindo aqui 13 mil Butterfly fades versus apenas 6 mil Carambits, O preço da Butterfly acaba sendo mais caro, 500 dólares a mais do que uma Carambit simplesmente porque a demanda por ela ao longo do tempo foi muito grande e é basicamente o modelo de faca favorito dos colecionadores de skins de CS. Bom, agora que a gente já viu aí a hierarquia e estamos vendo aí que a maioria dessas facas fade desvalorizaram de 20% a 25% nos últimos dois meses, vamos entender quais seriam bons investimentos, quais eu passaria, tá? Eu já posso dizer que aquelas primeiras sete que eu falei com certeza são bons investimentos a longo prazo porque as pessoas desejam muito elas. Bom, então vamos dizer que você quer comprar uma faca fade, você quer entender mais sobre a porcentagem, como entender exatamente quantos por cento de fade tem uma faca e como precificá-la. Bom, vou passar duas formas de você descobrir o porcentagem fade de uma faca, tá? A primeira é usando essa extensão que eu uso aqui, que é o CSGO Trader Extension. Essa extensão que está disponível aí para os principais navegadores, eu vou deixar o link dela na descrição. Eu só não recomendo deixar essa função aqui da API automática ativada, tá? Eu sempre desativo e não sei porquê, mas ela vem por padrão já ativada. Mas essa é uma extensão confiável, tem mais de 200 mil usuários e eu particularmente acho ela indispensável para conseguir agilizar aí o nosso trabalho de comprar e vender skins. Então quando eu tenho essa extensão e venho aqui em um inventário, automaticamente quando eu clico em uma faca fade, ela já mostra aqui para mim a porcentagem exata de fade da faca, tá? Então aqui ó, se a carambi estiver 97.09% ou se ela estiver 83.5%, você vai descobrir exatamente a porcentagem de uma faca, porque basicamente a extensão já vai pegar o pattern e descobrir aí a exata porcentagem, o que acelera muito no processo. Por outro lado, se você recebeu aí uma proposta de alguém e te mandou só uma print de uma faca, ou você tá aqui olhando no CS Float, e você consegue inspecionar a faca ou consegue pelo menos saber o float e o pattern dela, pelo pattern você consegue puxar também a porcentagem de fade. Então essa baioneta aqui, que tem o pattern 924, quando eu venho aqui nesse site, broskins.com, que eu uso há muito tempo, e clico aqui nessa aba fade checker, eu consigo encontrar basicamente a porcentagem fade de qualquer skin fade do CS. Eu chego aqui e coloco os três números aí desse pattern, 924, e a gente descobre que ela tem 95% de fade. Mas aqui não vai mostrar a casa decimal, tipo, a gente não vai saber se é 95.5% fade, 95.1%, não tem como saber, mas tá bom demais já, né? Bom, beleza, você já sabe a hierarquia das facas fade, já sabe como descobrir a porcentagem, agora vamos entender um pouco mais dos preços, galera. As facas fade, elas vão até 100% de fade, obviamente, que é uma M9 como essa aqui, e um mínimo de fade de 80%, tá? É o caso dessa M9 aqui, percebam que ela tem bastante prata ali na base da lâmina, né? E ela é bem mais feia no caso da M9. Já algumas outras facas fade não são necessariamente feias com o mínimo de fade. Que é o caso aqui, por exemplo, de uma carambite fade 80%, eu acho linda, tá? Eu acho bacana, esse roxo, né, é bem mais atraente realmente do que aquele prata lá de uma M9 80%, mas uma carambite fade 100% é bem mais bela, mais rara e, obviamente, tem um grande overpay por ela. Então, vamos falar agora sobre o overpay da porcentagem de fade e a liquidez dessas facas em geral no mercado, tá? Bom, você vai ter um overpay de acordo com a quantidade de fade da sua faca, e esse overpay geralmente começa ali em 90%, tá? O que significa de 80% até 90% é basicamente marketing. Você consegue dar uma snipada ali, se você ficar de olho, em uma faca que tem uma quantidade boa de fade por um preço normal, por um preço marketing. Até 90% é possível, tá? E essas são as facas mais fáceis de se vender. De 80% a 90% você consegue vender mais rápido, porque você não vai estar cobrando nenhum overpay, obviamente. A partir de 90% de fade, você já começa a ver um overpay de 5% a 10% em média, tá? Isso não é uma regra fixa para todas as facas fade, mas é mais ou menos por aí. Acima de 95% fade, você não vai conseguir comprar por menos do que 10% de overpay, esse seria o mínimo, e já são facas um pouquinho mais difíceis de se vender, digamos assim. Não tão líquidas quanto essas que estão aí de 80% até 90%. E por fim, se você quer a melhor da melhor, creme de la creme, que são as facas 99%, 100% fade, que são muito raras, você está olhando aí para um overpay, média 30%, 40%, 100%, que é muito, muito, muito rara, pode passar de 50% de fade, tá? Mas as 98%, 99% fade, pelo menos ali 20%, 30%, varia de cada modelo de faca, e isso não é uma regra exata. Mas tenha em mente que se você comprar uma faca 99% fade, depois para vender e conseguir esse overpay, é um pouco mais difícil de vender, é uma faca um pouco menos líquida do que uma faca que tem o preço de mercado. Vamos olhar uma a uma as principais facas com 100% de fade para vocês entenderem o que acontece, tá? Aqui basicamente a gente tem a maior quantidade de roxo na lâmina da Butterfly e uma quantidade pequena de dourado. A Cana Beach Fade, que eu acho sensacional, quando ela tem 100% de fade, ela é basicamente chamada de Yellow Tip. Vocês percebam ali que tem um pouquinho de dourado na faca, né? Basicamente só aparece quando ela está próximo a 100% de fade, fica muito linda. A M9 a gente já falou antes, né? Basicamente quanto menos prata, maior a porcentagem. Essa daqui é uma 100%, então ela fica mais bonita. E eu não gosto de M9 com porcentagem baixa de fade. Uma Skeleton 100% fade vai na mesma pegada também da M9. Quanto menos prata ali na parte de baixo na base da faca, maior o fade. A Talon se comporta igual a Karambit, o que é bem interessante, né? Então uma Talon 100% fade, ela vai ter pouco roxo e uma Yellow Tip ali, né? Uma parte dourada. E aí o resto das facas basicamente se comportam da mesma maneira. Acho que só a Talon e a Karambit que são um pouco diferentes realmente. Agora por último, mas não menos importante, como precificar corretamente na hora de comprar ou vender uma faca fade de acordo com o fade dela. Usando o Buff, um EA3, que é o Marketplace da China, você não precisa saber comprar ou vender aqui. Você pode usar esse site só como base na hora de fazer negócio, tá? Então se eu quero descobrir aqui a porcentagem de uma faca fade. Eu vou colocar aqui Karambit fade. Eu clico aqui na faca, em Factor New. Não compra elas em Minimal Ware nem em StatTrack, que não vale a pena, tá? E aí carregou aqui, você basicamente vai olhar aqui a porcentagem e o preço. Tem uma tabela aqui, tá? A porcentagem, no caso, você já entendeu como que você descobre. Mas se você quiser comprar do próprio Buff, você pode olhar aqui as porcentagens e você pode vir aqui em Fade Range. É basicamente, ó, todas as classes de fade. Então você tem de 79% a 90%, 90% a 93% e tal. Cada faca é meio diferente. Mas se você quiser descobrir a mais barata que está sendo vendida com 99% fade, você consegue ver aqui, ó. 3.287 dólares comparado com o preço de uma normal, que é 2.450. Isso aqui significa mais ou menos 30% de overpay. E aí usem o Buff com sabedoria, ali você consegue saber certinho quantos porcentos de overpay para cada porcentagem de fade. E você consegue ter isso como base para comprar ou vender, tá? Se alguém estiver querendo cobrar um preço a mais do que realmente vale, você tem ali o Buff como base sólida para falar para essa pessoa, olha, mas no Buff 99% fade está nesse preço. Não quero pagar mais do que isso. Bom, escolha a faca que mais combinar aí com o seu inventário, tá? Por exemplo, assim como a Karambit 80%, a Talon 80% ela fica bem roxinha, o que combina muito com a Pandora. Eu particularmente acho isso bem interessante. Aí você tem a Butterfly 80% fade se comportando completamente do avesso. Ela inclusive é chamada na comunidade de Butterfly Manga, quando ela tem 80% certinho de fade, que ela fica parecendo a cor de manga, né? Ela fica laranjinha e é muito bela. De qualquer forma, cara, eu acho esse mundo de facas fade muito legal, principalmente para quem está querendo uma faca top começando aí no mundo de skins e quer uma faca boa para valorizar ao longo prazo, que ao mesmo tempo é uma camuflagem quineidinha da comunidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Comenta aí o que você quer que eu ensine aí em um próximo guia sobre skins CS. Um abraço, falou!